Entre 12 e 16 de dezembro de 1960, a majestade imperial Haile Selassi, imperador da Etiópia, esteve no Brasil. Sua intenção era estabelecer mais pontes e negócios entre os nossos povos. Passou primeiramente no Recife e depois se direcionou a Brasília. E quando estava jantando no Palácio da Alvorada com o presidente Juscelino Kubitschek, recebendo todas as honrarias destinadas a um grande chefe de Estado, aproximou-se um assessor e disse qualquer coisa em seu ouvido. Selassi para um instante, pensa e volta a jantar. O presidente Juscelino percebeu e perguntou Algum problema, imperador? Ele responde Acabo de ser deposto por meu filho na abissina, mas não vamos alterar a programação. Quero apenas, quando sairmos daqui, uma audiência reservada com o senhor. Essa visita ficou marcada para sempre na história. A passagem de Selassi pelo Brasil se tornou um marco temporal desta primeira tentativa de supressão e dissolução do governo imperial, com um duro golpe de Estado buscando desestabilizar a monarquia salomônica até sua extinção. Fato esse ocorrido 14 anos depois, em parte ainda em consequência da tentativa de captura do poder àquele tempo. A programação de Selassi foi uma visita ao Congresso Nacional e ao STF, e um jantar no Palácio da Alvorada. Foi quando soube do golpe contra ele acontecido em Addis Abeba. Ele decidiu retornar ao seu país. Mandou trocar 100 mil dólares no Citibank, mas descobriu que sua conta já tinha sido bloqueada. Mas o presidente JK avalizou o saque. A programação de Selassi foi uma visita ao Congresso Nacional e ao STF, e a esse jantar no Palácio da Alvorada, quando soube do golpe contra ele acontecido em Addis Abeba. Sendo assim, ele decidiu retornar ao seu país e solicitou o saque de 100 mil dólares no Citibank para fretar um avião particular e encaminhar na frente do avião o oficial da Etiópia que estava a seu serviço, os oficiais militares que o acompanhavam nessa comitiva pelo Brasil. Foi quando descobriu que sua conta já havia sido bloqueada pelos golpistas. Mas em conversa reservada com o presidente JK, seu cheque foi avalizado em confiança pelo governo do Brasil, e ele pôde seguir com seus planos de retorno. Às 5h15 do dia seguinte, seu avião voltou a pousar no Recife, onde tomou café com o governador da época, Cid Sampaio, e seu ajudante de ordens, o major José Inácio dos Prazeres, no cassino dos oficiais da base aérea. Ele reverteu o quadro de golpe em apenas dois dias após o seu retorno à Etiópia, com a morte dos oficiais golpistas, aplicando ainda um castigo público exemplar no próprio filho Mered Azimak Asfá, que havia sucumbido aos revoltosos em sua ausência. O imperador sofreu outro golpe, dessa vez fatal, por uma junta militar comunista intitulada Derg, que chegou ao poder na Etiópia após a deposição de Haile Selassi em 1974, quando estava com 82 anos, sendo na ocasião o mais antigo monarca do mundo, que chefiava o mais velho império da Terra, com 3 mil anos. Sendo assim, Selassi foi destituído e preso. Ele faleceu em 27 de agosto de 1975, um ano depois de perder o poder, quando vivia numa ala do palácio, com pouca mobília e rigorosamente vigiado. Os militares já dominavam inteiramente o poder. Não tardaria muito até que se estabelecesse a ditadura que deixou a Etiópia em uma sucessão de crises e instabilidades que se estendem até os dias de hoje.